A Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, ela intensificou a fiscalização nos rios da região. A ação é contra a pesca predatória no período da Piracema. O monitoramento é realizado pelos policiais militares ambientais nos rios Sucuriú, Paraná e Rio Verde, próximo à Água Clara. O objetivo é prevenir o pescado ilegal e a prática de crimes contra o meio ambiente. O comandante do batalhão da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas explica que recebeu muitas denúncias de pesca ilegal. Agora, neste momento, a gente está reforçando mais no período noturno. Chegaram denúncias para a gente de pesca nesse período de Piracema aqui nos rios da região. O pessoal está... Alguns pescadores estão armando a sal de galho. A pesca com rede ali no Sucuriú é um hábito comum de alguns pescadores ali. Então a gente está reforçando isso no período noturno. Nessa semana, a gente conseguiu apreender uma rede de aproximadamente 170 metros no rio Sucuriú, próximo ali ao córrego Campo Triste. Desde o início da Piracema, a gente já fez algumas autuações de pescado. A gente fez autuação em Água Clara. Em Brasileira, a gente apreendeu rede. Aqui em Três Lagoas, a gente já autuou um pescador que estava pescando no rio Sucuriú, no período da Piracema. Então essas foram as principais ocorrências que a gente já trabalhou nesse período. Varas de pesca, rede e motor de polpa. Esses são alguns materiais apreendidos durante a operação da Piracema aqui na região de Três Lagoas. E esses materiais, eles vêm para este depósito da Polícia Militar Ambiental. E para que o pescador tenha esse produto devolvido, é preciso pagar a multa. Nesse período de Piracema, apenas a pesca de subsistência é permitida. O período reprodutivo da maioria das espécies de peixes se estenderá até o dia 28 de fevereiro, nas duas bacias, Paraná e Paraguai, que cortam o Mato Grosso do Sul. No ano passado, no estado, foram apreendidos mais de 680 quilos de pescado, e é aplicado o valor de 100 mil reais em multas. De acordo com a PMA, as principais infrações estão relacionadas à medida de pescado, falta de licença de pesca e utilização de acessórios que são proibidos. Já estamos iniciando praticamente fevereiro, que é o último mês de Piracema. Então, a gente pede aí que os pescadores tenham um pouquinho mais de paciência, aqui no Rio Verde, no Rio Sucuiu, que logo a pesca vai estar liberada. E para quem gosta muito de pescar e ir diante dessa proibição aqui, tem o Rio Paraná, que a pesca de espécies exóticas está autorizada. A cota é de 10 quilos, mais um exemplar. Então, aquele pescador que quer fazer uma pesca no final de semana, que ele se dirige ali ao Rio Paraná, respeitando a distância da usina do Jupiá, e realizando a pesca com vara e mulinete, carretilha, linha de mão e espécies exóticas.